Salve, salve família! BRN03 na área, certo? E aí pessoal, todo mundo já sabe o que aconteceu hoje, né? O mano Rex aí Tomou uma fechada, desviou, bateu em outro carro, enfim Acabou caindo aí, não vem a questão, quem tá certo ou tá errado agora Tô indo lá visitar ele Aconteceu hoje cedo, né? Tô indo lá visitar ele agora, ver como ele tá Pedi pra sair mais cedo do trampo E vamos ver, né? Fiquei sabendo que a moto zoou um pouco, mas também isso não importa agora Importa mais a saúde dele, sem dúvida E nossa, uma parte de gente com garupa ali, veneno E... Queria alertar uma coisa Pra lá, né? Ele tava com proteção Aí tava com a jaqueta, uva Só não tava com a calça que ele não tem, né? Calçadinhas normal mesmo Cara, aí a... Eu mesmo Nunca coloco... Tá muito sol, sei lá, se quer tomar sorvete Eu não coloco... Eu não coloco protetor, ropa, luva Mas acho que todos aí deveriam tomar Mas saiu de moto, independente de o que for fazer, precisa Então, voltando Tava com proteção, tudo Deu umas raladas Mesmo no outro proteger Mesmo no outro proteger Ele acabou se ralando Falou vinha mesmo Falou a mão, cotovelo, ombro Imagina se eu tivesse sem equipamento Isso é um alerta aí pra mim mesmo E estamos todos desse jeito A gente acha que nunca vai acontecer perto com você Mas acontece, pessoal Acontece, quando acontece Quando eu fiquei sabendo Eu já tinha saído com a moto, né? Fui trabalhar com a moto Quase, você não quer nem andar de moto na hora Você tá sabendo Mas não tem jeito a gente precisar dela Eu amo ela também, né? Não, 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 não Não, 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 não Tá bacana Não, 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 não Não, não, não Chegando lá, eu faço a segunda partida Vou falar assim como ele tá tranquilo, essas coisas. Não sei onde é não, não sei onde é não. Então é isso aí família, fico alerta que muitas pessoas seguem a gente, certo? E a gente tem que sempre falar o que é correto também. Então é isso aí, tô chegando aqui no hospital. Nossa, nem vi esse portal, tava fechado né, mas o carro passou, tava óbvio. Nóis! Tá isso aí família, tô chegando aqui no hospital, daqui a pouco eu volto aí com mais notícias, certo? Fui! Certo família, tô aqui de volta, acabei de visitar o mano ali. O que falar né mano? O bagulho é foda mesmo tio. E como eu tava falando antes, só quando a gente passa pra, pra gente ter noção do que é o bagulho. E o que eu tenho pra falar? Ele tá bem, tá? Trocamos uma ideia ali, ficamos dando uma risada e tal. É... O médico falou que... Pelo... Pelo jeito que foi, tudo. Ele tinha dado até sorte de... Só ter quebrado a perna, entendeu? A gente tinha dado sorte de quebrar só a... Só a perna. Mas é isso aí. Tá ligeira como até é rosto. Pera aí família, pra dar uma atenção aqui. Não tem nada. Vamos acompanhar por aqui. Vai lá hein. Tá ligeira que aqui é osso! Eita, o médico falou que... Ele tinha dado sorte, De se deixou ele meio que... Mais tranquilo, entendeu? Mas... Vai operar amanhã. Quebrou em dois lugares, né? Quebrou o tornozelo em dois lugares. Opera amanhã, meio dia. Mas vai dar tudo certo família. Obrigado é todo mundo. Desculpa aí. Compartilhar aí com o hashtag Força Rex. Da hora mesmo. Vocês são demais caralho. Vocês são demais caralho. Não tem muito mais o que falar não pessoal. É mano. O bagulho te deixa triste pra caralho véi. E não é fazendo drama não. Qualquer chato. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Tá foda. O que é isso? 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 Ela estourou, 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 o retrovisor dele estourou também. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?